Ficamos aqui com... pode continuar. Ana Vitória, o que você acha que precisa melhorar? Vamos lá. Está achando um bom... ai ful... O que... A gente não está aqui de volta? Ele é um bom prefeito lá na minha cidade, inclusive fez muita coisa lá. Qual município que é o da senhora? É... munic... não, é como? Qual município? É, qual que é a cidade? Ué, Covela. A gente compartilha o mesmo problema. Um, dois, teste, um, dois, um, dois, teste, um, dois, três...